Eu tenho como princípio não olhar para o que eu não tenho, eu olho para o que eu tenho. Nós temos propostas que representam a verdadeira mudança que esse país necessita. Então, tenho certeza que à medida que nós formos conhecidos da população, a população for nos conhecendo e ouvindo as nossas propostas, sem dúvida nenhuma, vai acontecer o que está acontecendo. Já estamos em terceiro lugar empatado tecnicamente e vamos avançar e vamos ganhar essas eleições. Por que a escolha de Leonardo Gadelha? Leonardo Gadelha é uma pessoa competente, preparada, ficha limpa, exemplar e representa uma população brasileira que é o Nordeste, que não tem recebido a contrapartida do que tem contribuído para o bem do Brasil. E dessa vez, nós vamos ter com Leonardo Gadelha um representante do Nordeste, da nossa querida Paraíba, para que possamos juntar todo o Brasil e tratar o Nordeste como tem que ser tratado. Então, qual a expectativa para a candidatura? Em primeiro lugar, falar da alegria, da deferência do Partido Social Cristão a Paraíba e ao Nordeste. Como disse o pastor Everaldo Pereira, a Paraíba deu ao Brasil alguns dos seus principais vultos na política. É da nossa terra, por exemplo, o único brasileiro a ter ocupado a presidência dos três poderes, que foi Repetácio Pessoa. Nós vimos contribuir muito com o crescimento do país, empregamos a nossa mão de obra na construção dos grandes centros do sul do país, somos exportadores de cérebros, talvez o principal produto de exportação do Paraíba não seja o cérebro, quando um paraibano sai do nosso território, ele costuma brilhar em outras regiões. O pastor Everaldo Pereira e o Partido Social Cristão reconhecem, então, essa capacidade, reconhecem o nosso brilho, reconhecem a nossa obstinação, a nossa tenacidade. A minha expectativa nesse sentido é fazer juiz a essa trajetória, a essa tradição política da Paraíba e poder honrar os meus conterrâneos. Além da seca, deputado, que já é um tema bem conhecido de todos, em que outros aspectos o senhor acha que o governo federal tem negligenciado o Nordeste? Olha, não tenho a menor dúvida de que há uma defasagem muito grande na distribuição dos recursos. O pastor Everaldo Pereira foi muito feliz ao lembrar que 66% do bolo tributário ficam nas mãos da União. A maior parte das incumbências, a maior parte das demandas, recorre sobre os estados e os municípios. Quando houver uma distribuição mais equitativa do bolo tributário, certamente nós vamos ter uma diminuição desse nível da administração pública na região em relação ao que acontece no restante do país. Se houver uma distribuição mais justa, mais fraterna, mais equitativa, eu não tenho a menor dúvida de que o Nordeste vai poder crescer e vai crescer exponencialmente.